Pô, tem uns antigassos, 5 anos atrás, velho. Pô, isso que é foda. Vai dar namoro em clima de funk. Olha, mano, o bagulho tem 5 anos, cara. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer, então, as maravilhosas... Tudo que você não deve fazer na hora de chegar em uma mina. Exatamente isso. Aqui você vai aprender tudo que você... Às vezes tem um gênio aqui do Flirt que vai ensinar muito a vocês, né? E se ele for bem, eu tô aqui pra chancelar, né? Outra coisa, a gente tem que também pensar legal que, tipo assim... Isso aqui é um conteúdo de 5 anos atrás. Então a moda é de 5 anos atrás, né? Não vou criticar o pessoal, não, dessa vez. Olha como é que era o bagulho, velho. A Raquel Rodrigues, ela tem 19 anos e é bancária. Aí estão as gatinhas do Vai Dar Namoro. Infelizmente. Cara, isso aqui tem mais de 5 anos, mano. Isso aqui tem mó tempão, velho. É do arquivo deles, né? É mais de 5 anos aí. 5 anos de YouTube, pois é. Tá baixo, rapaz. Pra mim tá baixo também. Bandei no máximo isso aqui. Michel Teló, mané. Simplesmente isso aqui era o conteúdo da TV brasileira, irmão. Beleza? Se você não chamasse seu papaizinho, sua mamãezinha pra assistir isso aqui agora, eu sou maluco, pô. Como diria Michel, o tigrão. Sensacional. Uma salva de palmas pras meninas que começaram dançando. Começaram dançando bem. Lindas meninas, boa sorte pra vocês. Cara, se o Ice eu te pego é a época do TikTok, acabou, tá? Era top 1 mundial. Todos lindos, sarados, viu? Boa sorte pra vocês. Então, gente, é o seguinte. Se o cara chegar aqui, o cara não conseguir engatar um xaveco de responsa, sabe pra onde que o cara vai? Não, não, não. Olha, eu acho que hoje o cara vai se dar bem se ele for pro Toco, viu? Deixa eu ver se tá no máximo aqui o no mixer aqui, velho. Loja de chocolate. E não dizem que o chocolate é o substituto do Telecoteco, né? Que estimula a liberação da serotonina. Que acalma... Hã? Hã? Também libera endorfina, que melhora o humor. Portanto, quem vier pro Toco hoje, olha aí, vai ficar calminho, vai ficar bem-humorado. Olha aí, que delícia. Olha aí, que delícia. Não sei se aumentou. Tomei, tentei aumentar aqui, rapaziada. Hã? Vai querer o que hoje? Vou querer que vocês deixem o programa, se afastem daqui pra sempre e vão trabalhar como qualquer outra coisa, menos ficar pelado aqui do meu lado. Pode ser? Maluco fortão, tá? É um programa que trata de coisas edificantes, coisas bonitas, que fala de relacionamento e coloca dois caras pelados, com esses peitos. Que bonitinho! Parece duas bexigas, parece duas cabeças de adolescente na barriga. Olha esse umbigo. Cara, isso aqui é a época de ouro do Telecoteco Brasileiro, tá? Época de ouro. Vamos trabalhar na margem dos 10 aninhos isso aqui? Vamos trabalhar na margem de 2011, 2012, tá ligado? É uns 10 aninhos isso aqui, né? A margem é uns 10 aninhos, pelo menos, não é isso? Não, de forma alguma. Cara, Aí Se Eu Te Pego lançou em 2011, então é mais ou menos isso aí, 2011, 2012. Obrigado por você, meu rei. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha o Minigal. Você quem é? O tijolo? É o Minigal, pô. Você tá fazendo um tijolo? Tá fazendo um tijolo. Um tijolo no meio da loja de chocolate. Você não sabe ver direito, não? Galo, ele está pá, mané. Você tem uma barra de chocolate, ô, espera. Toma. Barra de chocolate. Ai, ai. Hã? É. Ah. Amargo. Ah, chocolate amargo. É verdade, não percebeu ainda? Não, percebi a sua doçura, muito percebi. Agora, eu percebi que alguém já comeu essa barra de chocolate amargo, né? Olha só, né? Não foi? Não é? Não é? Não é? Isso aqui? Moleque, tem uns efeitos sonoros, tem muita coisa, velho. E se alguém comesse, não foi você que comeu. Tome. Toca o programa, vai. Obrigado. É sempre bom começar o programa recebendo palavras de otimismo, palavras boas. Enfim, sendo bem encantado pelos participantes. Muito obrigado, viu? Vamos lá, vamos começar. Tira a mão. Tá bom. Vamos lá, então, João. Vamos lá, vamos lá. Porque também, o cara que manda mal vai pro toco. Agora, se o cara mandar bem, ele vai conversar. Olha as assistentes aí, ó. Caralho, o pessoal tá gritando 5, cara. Tem o nariz do cara e nem o nariz bonito, pô. Mano, olha a foto que o maluco manda de costas, cara. Porra. O outro manda o sorriso. Naquela época, não tinha lente de contato ainda pra ficar com aquele dente brancão, né? O outro manda o abdômen. O outro manda o peitoral com uma tatuagem horrorosa. O outro faz o muque. Cara, hoje a gente tem... O outro manda a mão. Hoje a gente tem, mano, o conteúdo, hein? O conteúdo. É mão, é olho com cara de sono, é o brinco. É a foto das costas com uma tatuagem feia. Mano. O outro manda o cara entrar e tirar a camisa. Mano. Cara, pô, 10 aninhos atrás, irmão. Papo reto. O maluco tá com uma gola V. Quase rasgando de tão apertada. Cinto pra fora. Tá ligado? E tirou a camisa. E nem é um puta do gostoso, tá ligado? Mas tá lá. Ó. Nike Shocks, 12 molas. Vem tampar. Caralho, moleque. Põe a camisa. Põe a camisa. Põe a camisa. Põe a camisa. Olha a camisa estourando no maluco, mano. Igual a V. A camisa não passa do cinto, doidão. De tão apertada que tá, tá ligado? Não passa do cinto a camisa. Mas assim, na época, dava pra aceitar, eu acho, essa camisa aí. Na época era isso aí mesmo. O rapaz era que fazia academia. Saia, saia, mano, inchado e quase rasgando de camisa. Por que você tirou a camisa, Fernando? Era só pra dançar. Elas pediram. Ah, são vocês. A minha plateia... A minha plateia só tem tarada. Ô, Fernando, quantos anos você tem? Eu, 22. Já esteve aqui no Vai Dar Namoro? Já, uma vez. Uma vez? E quando você esteve aqui, você se deu bem ou não deu nada? Eu me dei bem, mas não continuou, sabe? Ah, entendi. A distância era muito longe mesmo. A distância era muito longe. Era. É, e quando a distância é muito longe, é complicado. Quanto mais longe a distância, mais distante fica a lonjura. Fundamental. Muito bem. Que cara vai sem graça. Fernando, vamos agora te dar 30 segundos pra você mandar um... Está, que estou conversando com uma mina faz uma semana. Acabei de falar pra ela que eu tava vendo você assistir o Vai Dar Namoro. e ela pediu o link. Deu investir? Manda o link pra ela, irmão. Manda o link pra ela. Assistam e comentem juntos que certamente você vai aprender um pouquinho de como falar com ela de fato, tá ligado? Para dar tudo certo no final, irmão. Para dar tudo certo. Um chavequinho na mulherada. Boa sorte, maestro, música. Vem comigo que é sucesso. Um salve pro Felipinho Maciel, cara. Ainda é tempo, doidão. Pô, tenta com 25, 26, 27, mano. Tem jeito. O maluco mandou o xaveco. Vem comigo que é sucesso. Rapaz, eu ouvi a notícia do Rincón, mano. Muito triste. Eu acabei de vir aqui. É... Eu tenho pouco tempo, eu acho, mas eu vi aqui, mano. Mas... Não vou falar, mas... Famentar pelo que aconteceu. E também já força a família do Rincón, né? O de praz, mas... Acabei de ver. Acabei de ver aqui no Twitter. Ele tava muito mal, né? Confirmou que de fato veio a falecer. Fred Rincón, ex-meio-campista do Corinthians, da seleção colombiana. Era craque de bola. Como alguns postaram aí, jamais será esquecido, né, mano? Jogava demais, velho. Vai mesmo. Vai, que beleza. É isso aí. Vem comigo que é só sucesso. Não é? Vamos lá, então. Cupido eletrônico. Fernando decide ou as meninas escolhem. Vai, Cupido. Elas escolhem. Vai mamar. Aí. Vai mamar. Você gosta com o Fernando, ou não? Não quero todo esse sucesso, não. Ah, não? Hoje não, Faro. Ô, Fernando. Primeiro sempre... Luciana. Gostou do Fernando? Onde ele mora? Onde você mora? Tukuruvi, Zona Norte. Tukuruvi. E aí, olha aí. Tukuruvi. Longe, longe. É longe? Bora longe. Bora longe. A distância não é o problema. Explique pra ela. Explique pra ela. Responda. Cara, a plateia é muito bom isso aqui. A distância não é o problema. Eu vou pra onde você quiser. É mesmo? Lógico. Porém, eu faço tudo. É. Olha, viu? Olha o Fernando, mané. Ele vai... Caralho. Se tiver, Luciana. Vai ou não vai? Hoje não, Rodrigo. Hoje não, não adiantou. Hoje não, Fernando. Se fodeu, hein? E o cara vai perdendo a felicidade na expressão, né? Você percebe que no início ele tá sorridente com o tempinho. Ele vai perdendo a felicidade na expressão dele, filho. A felicidade vai embora. Juliana. Juliana, seus olhos são azuis, verdes? São verdes. São verdes. Juliana, você gostou de Fernando? Gostei, mas não faz o meu time. É, não gostou, né? Não, não gostou. Que isso, garota? Que isso, cara? Tira essa vontade de você, meu rei. Não, elas querem ver a fila passar, né? Raquel. Minha berinjela. Vai ou não vai? Hoje não. Não? É, o Fernando Mamor. Agora, não sei se você vai se dar mal, não. Você vai agora se entupir de chocolate. Bora, bora, bora. Bora, Fernandão. Vamos lá. Olha aí, olha aí. Olha aí. Cada um que aparece, irmão. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta aí. Senta. Vamos seguindo, vai dar namoro. Cartapo na tela. Vamos lá, pessoal. Quem que eu chamo, plateia? Quem que vocês querem? Hã? Seis? Pode chegar, então, o número seis. Bem-vindo. Vem pra cá. Olha aí. Fala, Henrique. Beleza, cara? Bem-vindo ao vai dar namoro, Henrique. Quantos anos você tem? Porra. Olha o cara entrando no bagulho, doidão. O que que é isso, cara? Olha o cara, mano. Pô, não tem como, cara. Todo sem jeito, desengonçado, mano. Ó. Igual a ver apertada também, porque era moda. Dezenove. Ih, nerdola. Porque além de ser analista de suporte técnico, você também faz mágica, é verdade? Verdade. É mesmo? Mágico conquista, irmão. Eu queria ser mágico, sabia? Pô, mágico sai muito na frente do resto. Numa disputa aí, pô. Você... Você, pô, você numa disputa com seus concorrentes por uma bela donzela, né? Ou um donzelo. Você que é mágico, você sai na frente, pô. Você impressiona, tá ligado? Eu queria ser mágico. Que beleza, hein? E você faz o quê? Qual é a mágica que você sabe fazer legal, assim, pra impressionar a mulherada? Bom, pensando nisso, eu vim preparado. Ah, todo mágico está sempre preparado, não é? Então vamos lá, vamos lá. Eu vim preparado. Segura o microfone. Isso. Vai lá, atenção. Vamos lá. Vamos lá. Música para a mágica. Pera, isso é música de guerra. É uma música pra fazer mágica. Ele botou a música do Rambo. Música para a mágica. Beleza. Melhorou. Vai, Henrique. Atenção. Deixa eu mostrar. Aqui é um baralho normal com todas as cartas. Um pouco diferente. Mostra pra câmera. Olha lá. Um baralho. Só que ele é um baralho preto. Olha lá. Um baralho preto. Ah. Agora o que eu vou fazer? Hum. Vou embaralhar. Hum. E é o seguinte. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Certo. Ela vai falar pra mim parar a hora que ela quiser. Tá. Eu vou ficar de olho fechado pra ficar mais difícil. Isso. Fala, para. Para. Parou. Pega a carta, memoriza. Mostra pra todo mundo. Memoriza a carta. Não mostra pra ele. Deixa eu mostrar pro pessoal. Vou mostrar pra você. Não deixa ele ver. Tampa o olho dele. Tampa o olho dele. Ó. 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 Tá vendo? Você de casa. Plateia. Tá. Plateia. Beleza. E agora o que a gente faz com essa carta? Agora, será que o Boltalha vai conseguir fazer essa mágica, rapaziada? Pronto. Ele não viu, né? Vocês viram. Pode embaralhar. Ih. Você está vendo? Agora não vai dar namoro o número de mágica. Parecendo aquele negócio que tem na Navic, no lado do Cris Angel, né? Que faz umas coisas muito loucas, né? É o seguinte. Ela embaralhou. Quer embaralhar também? Eu quero. Eu quero. Olha, normal com todas as cartas. Isto. Só que. Eu vou tentar adivinhar qual é a carta dela. Tá. O seguinte. Eu acho. Eu acho. Que essa aqui não é a carta dela. Não. Não é. Não é a carta dela, certo? Não é. Certo, plateia? Certo? Muito bem. Tá bom, mas não tem problema. Olha por quê. Eu vou colocar ela no topo do baralho. Abre a sua mão. Abre a mão. Coloca a outra mão em cima. Isso. Agora, é o seguinte. Segurou também? Eu vou pegar uma carta do topo. Colocar aqui. E olha só. Quebra a mão dela, doidão? A carta que veio pra cá é essa. Agora, qual carta tá na sua mão? Pera aí. A carta que tava aqui veio pra cá? Pois é. Que carta é essa? Deixa eu ver. Caralho, Boltalha. Forte, hein? Porra, irmão. Tem que respeitar. Essa é fácil? Entendi porra nenhuma, irmão. Fuadástica, mágica. Parabéns, Bols. Tem mágica pra trocar assistente, assim? Pra você fazer, assim, prim e as quatro ir embora e aparecer quatro novas, não? Depende. Se aparecer em algum outro lugar, assim, até pode ser. Tu quer que apareça na tua casa, né? Caralho, Boltalha. O que é isso? Açanhado, mané. O mágico Henrique decide, ou as meninas escolhem, é com você, Cupido. As meninas escolhem, agora eu começo com você, Raquel. Raquel, o amor faz mágicas, não é? Você gostou da mágica, do amor do Henrique? Mágico que fez a mágica para o amor de... Ai, tu me quebra as pernas. Não, gostei, mas por enquanto não. Fabiana, você gostaria de aprender uns truques, umas magiquinhas com o Henrique? Muito interessante, viu? É? É. Tá, e vai ou não vai? Então, a minha amiga gostou mais dele. A sua amiga gostou mais dele. A minha amiga, nossa, ela arrangou. Todas estão gostando, mas ninguém tá indo, né? Você vê como é mulher, né? É incrível. Juliana, você é amiga da Fabiana que mais gostou dele? Não fui eu, não, mas... Cara, essa Juliana tá pra espica, mano. Tá nem aí, mano. Ariane, é a sua vez, Ariane. O que você achou de Henrique? Ele é o seu mágico? Eu gostaria de tirar o coelhinho dele da cartola? Sim. Sim. Olha aí! Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Aê! Tchau, tchau, tchau! Top do Brasil, onde chega, ela arrasa. Todo mundo quer levar ela pra casa. A sua América... Beleza, Voltão! O que você vai dar namoro? E a gente vai seguindo... Caralho, era impressionante como era todo mundo estranho em 2011, né, mano? Se você pegar uma foto de geral aqui em 2011, era geral estranho. Todo mundo estranho. Em 2011 era todo mundo estranho. Todo mundo era estranho, pô. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa vai acontecer. Então, Cupido, o que você quer, Cupido? Cara, esse programa é muito bom. Cara, esse programa é muito bom, mano. Pô, todo o roteirozinho bonitinho, mané. O Rodrigo Faro segue o mesmo, né? Pô, a cueca ok, mané. Pô, a cueca ok, mané. Mas, porra, não é o ideal, não. O ideal é lisa. Mas, pô, ok. Pô, o maluco meteram o chapéu? Ih, mano, é o Google Boy? É máscara. Caralho, moleque, olha isso, mano. Isso é TV brasileira, 10 anos atrás. Não, não, é não, não. Pô, é a música do Dom Juan. Pô, é a música do Dom Juan. Não, não, não. Dança, gatinho, dança. Tô me sentindo... O Rodrigo Faro é muito bom, mané. Pô, mano, pra porra, algum de vocês do chat já teve, porra, numa situação de se fantasiar pra transar, mané? Pô, mano, eu não consigo imaginar esse pagode, juro. Eu não consigo imaginar. Eu sei que tem gente que tem fetiche nessa porra, mas... Mano, eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar uma situação dessa, irmão. Nunca nem transei? Ah, mas vai chegar a tua hora, irmão. Relaxa. Vai chegar a tua hora, pô. O tempo chega. Mas eu queria saber se alguém do chat já se vestiu, pô. De médico. Tá ligado? Policial. Olha a musiquinha, mané. Eu nunca tinha reparado em você. Pode abrir a terceira caixinha, por favor. Caralho. Uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Olha lá. Não precisa rebolar pra abrir a caixa. E não tem que tocar, não tá tocando música. Atenção. Vai. Pô, luva de boxe, doidão. Pô, pera aí, cara. Ah, é uma luva de karatê, gente. Karatê. Pior ainda. Mas ele deve lutar karatê. Se tem a luva de karatê... Não. Ele deve ser um lutador de karatê, no caso. Não é? Muito bem. E para finalizar... Com todo respeito, é todo mundo que faz karatê, né? Não quero dar uma confusão com ninguém, não, pô. Ó, o que é isso? O que é isso, filho? O que é isso? Gente, hoje o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Não, não é possível. O que é isso, gente? O que é isso aqui? Eu não entendi nada. Tá preso na... Uma cueca com um suspensório? Aí. Tá pelado, sem nada? Cara, a verdade é essa. Nessa época aí, pô, tava valendo, rapaziada. Nessa época aí, se tinha alguma festa fantasia que tu ia com a tua rapaziada e tal, não sei o que, era todo mundo de gogoboy, pô. Festa fantasia, era todo mundo com um negocinho aqui. Quem fazia academia, né? Que se achava gostosão. Era com, mano, boboletinha aqui, bagulhinho do pulso, sem camisa na festa fantasia. Era geral, pô. Era geral isso aí, pô. Eu já fui. O que eu vou olhar? Pô, eu olho pra isso lá atrás e fico com uma puta vergonha, né? Mas faz parte. Tudo na sua época, pô. Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa. 38 anos, duas filhas, uma situação dessa aqui. O Bieber FC tá retrucando você de novo? Não é possível. Ele vem pelado. Ele vem pelado, só com isso aqui, aí fica... Ele gosta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Fast. Hã? É uma pouca vergonha isso, e faz eu usar essas coisas, essas roupas. Que papelão, hein? Coisa horrorosa. Vocês querem conhecer quem? O dono dessa cueca de TV com defeito? O Dom Juan? O fã-clube, cara, o fã-clube do Justin Bieber Brasil acreditou na história que contou o moleque do chat nos comentários do vídeo do YouTube de que eu era estagiário da Supreme e lançava as coleções de roupa da Supreme. Cara, papo reto, cara. Isso é maravilhoso. E daí que ele trabalhou na Supreme? Se o Bieber quiser, ele trabalha na empresa que ele quiser. Porra. Grande coisa. Se o Justin quiser, ele trabalha para a empresa que quiser. Baba ovo. Tá aí o Bieber FC Brasil revoltado porque eu esculhambei as roupas de Justin Bieber e seguirei esculhambando, pô. Tá se vestindo muito mal o Justin Bieber. Não pode. O lutador de Karatê ou o homem da cueca preta com suspensório vermelho com a gravatinha? Onde? No vídeo do YouTube, mano. Esse vídeo aqui. Vou mandar para vocês o link aqui, cara. Aí vocês vão ver os comentários. Comentários estão sacanagem, moleque. Esse vídeo aqui, cadê? Esse vídeo aqui, ó. Vou mandar no chat para vocês. quem quiser se deliciar com os comentários. Tá aqui, ó. Quem quiser se deliciar com os comentários, pode ir. Valeu, Lucão. Tamo junto, meu rei. Quatro? Pode entrar o número quatro, então. Vem cá, meu irmão. Pode entrar. Vamos se cantar. O que é isso? Olha lá. É isso que vai acabar. É o final do fim. Tu é o final. Olha ele aí, Américo. Vai sair, vai dar namoro no YouTube? Vai sair, vai sair os cortes com o vai dar namoro, mano. Só se inscrever no YouTube lá que vai sair tudo completinho. Zezé de Camargo, velho. No banco, vai para o cartório, né? Ou vai, sei lá, no aniversário da família. Você vai com esse short, esse suspensório, sem camisa, claro, né? E com essa gravatinha vermelha. Hipoteticamente falando, sim. Hipoteticamente falando, sim. Não entendi. Mas tudo bem. Chegou, me deixou sem saída. Me fez de guerra. Não parece um Zezé de Camargo, não parece? Parece muito, pô. Não parece um Zezé de Camargo, não parece? Parece ou não parece, Zezé de Camargo? Não, não parece, não. Parece, parece, sim. Ô, Américo. Sim. Américo, fala. Hoje aqui está parecendo um castelo, hein? Por quê? Só tem princesa. Só tem princesa. Américo, você está sozinha há quanto tempo, Américo? Cinco meses. Não, cinco meses. Cinco meses? Cinco meses. Trata-se de um homem pimpão, um homem bonitão. Por que tanto tempo de solidão, Américo? Cinco meses de solidão? Cinco meses. Por que tanto tempo? Ah, eu estou se dedicando a mais outras coisas. Sim, não está tendo tempo, mas eu vou arrumar uma namorada. Muito bem. Então agora, Américo, vou lhe dar 30 segundos para mandar um xaveco. Vai. Meninas, eu sou um cara super romântico, não gosto de sair muito nas baladas, e com certeza, vocês são maravilhosos e gostam do meu coração. Ah, muito bom. Então, Américo, agora, o que é isso? Não, não precisa disso. Não, 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 doidão. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, doidão. O que é isso, cara? Você não vai fazer isso. Cara, que quéis. Obotes. Correton. Beijo na boca e eu vou dançar pra caramba. Todo mundo vai dar risada. Vai ser aquela loucura como sempre. Mas quem vai falar dessa super mudança de visual agora é a Bianca. Bianca, vem pra cá, vem contar tudo pra gente. Boa noite, plateia. Boa noite. Vou passar o ágio da Correton, hein? Um salve pra Correton, inclusive. Pô, tamo junto, rapaziada da Correton. É nóis, hein? Tem um antes e um depois, ó. Ó. Antes e depois, é isso? Pô, o cabelo antes tava mais legal, mané. Faliu? Quem que eu chamo, quem que eu chamo minha melhor plateia do Brasil? Quem que eu chamo, quem que eu chamo? Hã? Nove? Então, seja muito bem-vindo. Número nove, pode chegar. Opa! Vamos dançar. Fala, Richard. Boa noite, mulheres. Você levanta, levanta, levanta a plateia. Levanta, levanta. Vai começar. Vai começar a balada no melhor do Brasil. Vai, vai. Vai. Olha essa pera, véi. Ó. Maluco é b-boy, pô. Tá ligado? O cara é b-boy, pô. Tem que respeitar. Dança no Brigadeiro. Vai, dança no Brigadeiro. Como é que é? Caralho. Bora. Brigadeiro pra lá. Brigadeiro pra lá. Brigadeiro pra lá. Bora pra lá. Cara, mano, essa entrada dos caras é um corta tesão do caralho, mano. Pô, papo reto. Imagina você, se você estivesse no local onde estão as mulheres ali sentadas na cadeira e entra um noia desse aqui dançando que nem um maluco. Tá ligado? Mano, pô, acabou, pô. Não tem o que fazer, véi. Caralho, que camisa, hein? Parou. Parou. Chocolate. Tá preparado, chocolate? Pra quê? Chocolate. Escolache com anão, mané. Chocolate caiu, mas calma. Hã? Pô, dá-lhe sem, sem, grandão. Você não consegue levantar? Não. Pera aí. Cara, que escolache com anão, mané. Tortuguita. Ah, ela é tortuguita. Ah, você é tortuguita. Para o Charlam pelos 25 meses, estamos juntos. Eu vou chamar alguém, eu vou chamar uma gatinha pra te socorrer, pode ser? Eu sou pesado. Vem cá, tranquilo aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vou trazer aqui. Tudo bom? Dá um beijo. Vou trazer aqui. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha o tamanho do salto, filho. Começa agora o vai dar namoro com a Tortuguita. Vem aqui. Lá vai o Gal. Vai, Gal. Como é que você chama? Rosinha. Rosinha. Hã? Rosinha. 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 Rosinha, galera. Que vacilo, mané. Desculpa. Você é furtado. Pera aí, desculpa. Olha só, eu vou chamar a Rosinha. Eu vou chamar a Rosinha. O que que é? Parabéns, hein? Desfila aí pra nós, hein. É isso. É isso. Olha o refeio. Rosinha. Rosinha, você gostaria de conversar com o nosso chocolate ou não? Não. Tome. Você, você achou o nosso chocolate bonito? Mais ou menos. Tome. Caralho, Rosinha. Tadinho do Gal, mané. Ele tá rindo. Você não quer dar uma chance pra ele? Não, não, não. Não, não. Hã? Não. Hã? Ela tá de dieta. Ela tá de dieta? Então tá. Não, não tem jeito, né? Vai conversar com ele, Rosinha? Não? Então, Rosinha, volta pra lá. E você... Cara, que esculacho com o Gal, velho. Sacanagem. Vai, vai pro topo. Vai pro topo. Vai, filhinha. Pô, arrumei a rodinha. Sacanagem, velho. Que loucura. Richard, quantos anos você tem? Absurdo. 18 anos. Faz o que da vida? Só o celular de enfermagem. Você está sozinho há quanto tempo, Richard? Cinco meses. Não, cinco meses. Cinco meses? Mas num mundo globalizado como esse, o que que está acontecendo, Richard, que você está cinco meses sem arrumar um... O que que você está vendo? É que as mulheres de hoje em dia não pensam em ter alguma coisa séria, Rodrigo. Ah, Richard, peraí, porra. É um homem que abre a porta do carro? Com certeza. Porque hoje você abre a porta do carro, a mulher olha pra você como se fosse um ET, né? Você puxa a cadeira pra ela sentar e ela fala, ah, é pra eu cair de... Não, né? Porque ninguém está mais acostumado com isso. Richard, gostaria que você mandasse um chaveco para as meninas do tipo, você não anda em mim, mas me faz subir pelas paredes. Richard, manda. Minha casa não é um castelo, mas vocês são tratadas como umas rainhas. Caralho! Forte, tá? Minha casa não é um castelo, mas vocês serão tratadas como umas rainhas. Moleque, maneiro. Porra, bom pra caralho. Irmão, diante de tudo que vai ser falado aí, legal, pô. Agora então, depois dessa cantada espetacular de Richard, só me resta chamar o Cupido Eletrônico. Cupido, Richard decide, ou as meninas escolhem. Pô, tá bom, pô. Só dá elas no bagulho, velho. Não, não vai, né? Cara, essa Ellen tem cara de professora de inglês, não tem não? Professora de inglês, de colégio. Na hora de fazer o casamento, fala, Richard, aceita a Helen. Então, vai, Helen, falar com a Richard. Que mês que você nasceu? Que? Abril. Vô. Que isso, gente? Pera já. Que mês que você nasceu? Abril. Vô. Se fosse dezembro, não, então. Outubro, nem pensar. Que isso, mano? Pô, viciado em signo. Não, não, não. Eu apresento este programa há mais de três anos. Eu nunca vi uma mulher... Eu nunca vi uma mulher chegar para um pretendente e perguntar. Você nasceu em que mês? Abril. Ah, então eu vou. Não, mas eu posso explicar o porquê? É, por favor, que eu tô boiando. É porque eu tenho 19, então ele é mais novinho que eu, que eu ia ver se não... Ah, agora piorou. Você é auxiliar de enfermagem? 19, Ellen? 19? 19 de sala de aula, né? Isso. Também faço. Ah, então um vai cuidar do outro. Vai, Richa, vai cuidar dela. Vai, Richa, vai cuidar dela. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração, vai ali. É a top das top do Brasil. Onde chega, ela casa. Todo mundo quer levar ela pra casa. Acelera o coração. E a gente vai seguindo com o Vai dar namoro. O Cupido está chamando mais uma vez. Agora o Cupido, o que vai acontecer no Vai dar namoro, hein? O Cupido? Par perfeito. O que é isso? O que é o momento aqui do Vai dar namoro em que o nosso parceiro Tênis Lind, que é pura tecnologia, vai ajudar os nossos convidados a encontrarem o seu par perfeito. Vamos ver quem que a gente vai escolher. Tênis Lind, meu Jesus Cristo. Isso aqui dava certo na época? Ed? O Ed, opa, perdão. Mas o Ed daqui é o Ed daqui, pô. Vamos ver o cara que a gente vai chamar. Vamos lá, deixa eu ver. Quem que eu chamo? Quem que eu... Ah, eu já sei. Eu já sei. Ó, eu vou chamar o homem do sorriso bonito, número um. Bem-vindo. Vem pra cá. Vem, número um. Ó, vem ele. Ó, vem ele. Valeu, gente. Melhor do Brasil. Fala, Igor. Beleza? Eu gosto quando entra assim. Cumprimento, pessoal, Igor. Vai. Caralho. De dizer que fiz o primeiro vai dar namoro do óbvio na época. Mentira, Jess. Mano, olha a roupa do malandro, moleque. Camisa roxa, igual ela veio na época, né? Cortinha, pô. Porque camisa apertada era moda na época. Mas essa aqui tá muito curta. Sinto pra fora. Uma botina marrom, pô. Caralho. Inacreditável. Valeu, Vitinho. Valeu, Vitinho. Tipo de mulher preferida sensual. Gosto assim de mulher com muito busto ou dois tá legal? Dois. Dois tá tranquilo. Dois tá tranquilo. Marquinhos também fica, começa a ficar esquisito. Isso, né? Muito bem. Você vai participar então agora do par perfeito. Lindy é a nossa super parceira. Um tênis mais lindo que o outro. E agora é o seguinte. Você vai escolher um desses tênis. Só tênis maravilhoso. Vai pensando aí. Enquanto você pensa. Eu tenho um recado pra você de casa, gente. A Lindy é a pioneira na tecnologia de amortecimento Flux Gel. Olha, esse solado aqui que você tá vendo, ele é composto por bolhas de ar. E a Lindy acaba de lançar três novos modelos da coleção Primavera Verão e mais uma nova linha de solado no amortecimento a ar. Então, vem pra cá, Igor. Alô, Lindy. Já pensou? Pensou bem? Pensei. Então, qual o modelo de tênis Lindy que você escolhe? Vamos lá. Esse aqui? Olha o modelo que ele escolheu. Que bacana, gente. Vamos ver. No solado está o nome do seu par perfeito. É a Luciana. 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 Pode chegar aqui, Luciana. Olha a felicidade da Luciana aí, ó. Esse é realmente o seu par perfeito. Fica aqui do meu lado. A Michelle tá trazendo o pufizinho. Vem cá, Lu. Vem cá. Sente-se. Fique à vontade. Eu quero ver se você é ou não é o par perfeito do Igor. Vem cá, Igor. Fique à vontade. Luciana tá exalando felicidade, ó. Metei o tênis sem meia. Ó, Luciana. Deixa eu ver. Ó, Luciana. Dá uma desfilada pra gente. Vamos ver. Olha só. Olha. Que lindo o tênis Lindy. Super confortável. Olha como ficou bonito, né, Luciana? Olha lá. Então, Igor, vem cá, Lu. Deixa eu apresentar pra você. Luciana, Igor. Igor, Luciana. Tá aqui o seu par perfeito. Vão conversar. Vão papinho pra vocês. Agora juízo. E ela vai de tênis. Oi. Valeu, Deguma. Essa tatuagem do Uniquí na canela é maravilhosa. Pode chegar. Número 2, vem pra cá. Ai, Deus. Olha, Lê! Que que é isso, doidão? Fala, Alexandre. Beleza? Me ensina esse passo. Eu quero aprender a sensualizar. É, Lê! Música. Vai, como é que, Ale? Faz. Como é que é o espaço que você fez ali? Você entrou? E aí? Beleza, Lê? Legal, Lê. Super homem! Estamos recebendo hoje... O super homem... Alexandre... Puta que pariu! Faz o que da vida? Sou bartender. Bartender? Você está sozinho há quanto tempo, Alexandre? Dois anos, Rodrigo. Dois anos? Mas... Por que dois anos? Abre o seu coração para a família brasileira agora. A senhora que está olhando aí. A senhora que está de dieta já. Há duas semanas, presta atenção. Porque tem muita mulher que elas gostam de fazer dieta, né? Por exemplo, essa senhora que está aqui vendo... Mulher, que bizarro, né? Dez aninhos atrás. Pô, mas vou te falar, mano. Com todo o respeito a todas as pessoas aqui, porque... Porra, ninguém aqui também é o supra-sumo da beleza, né? Mas o Vai Dar Namoro 2022 deu uma subida de patamar, né? No quesito estético... Gente mais bonita aí, né? E não adiantou nada. Então, diga para a pessoa que está em casa ali... Senhora, senhora, o que você quer dizer? Por que sofres tanto há dois anos que não tens a tampinha da sua panelinha? Por favor, Rodrigo. Hoje em dia, a mulherada não quer nada com nada. Ela só quer bagunçar, só quer ir para a balada e não dá. Tem que achar uma pessoa certa, né? Caralho, cara. Olha o discurso do maluco, mané. Ih! 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 Dança! 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 Fazia a arte, uns 2 sábados que não acontecia isso. E agora hoje resolveu acontecer. É brincadeira, hein. É brincadeira. Eu tava chegando e falando. Agora não tem mais beijo no programa. Agora bastaria. E tão mastigando Caralho, vai engolir a garota Cara, ela tem essa cara de intelectual Mas ela gosta do teleteco Então vamos lá, vamos dançar Caralho, vai ter um Fábio Júnior, mané Eu já entro todo especial de ser Vai Caralho, cara, que programa, moleque E lá atrás o pessoal tá aqui, ó Vai Valeu, Alanzão, pôs 14 vezes, tamo junto Que loucura, moleque Cara, bizarro Agora eu quero fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo, alto Todo mundo vê Eu quero só você Eu quero Chega, acabou Chega de Fábio Júnior Pô Algal Fábio Júnior é muito forte, tá Ela adora chocolate, sabia Caralho Só que ela gosta de chocolate doce Não chocolate amargo, tá E com a sobrancelha peluda E com pelo saindo pelo nariz Tá Você pega no meu pé mesmo, né Você me deu Valeu, moreto Todos os seus Tamo junto, paizão Obrigado Coitado do Gal, né Qual que é o problema? Fala Se tem algum problema, fala agora Tá beleza Eu não queria brigar com chocolate Tá tudo beleza Tá tudo legal Toca o programa Já que ele não gosta de mim Tem uma pessoa nesse palco Que gosta muito de mim Tem um amor incondicional por mim Que é o meu filho Vem, filho O que é isso? Vai tomar no aqui Você viu como é que é Como a gente se entende Papai e filho Atenção, filho Tira Tira É brincadeira, hein Tá aí Cara, é blusa do super nome, mano Olhe para as mulheres de todo o Brasil E diga Seu pai é alfaiate Porque ele te fez na medida Para mim Pode também Não, melhor não Não, não, não Então vai Vai você, vai Acordei hoje pela manhã Me deparei com o meu lindo jardim E tinha quatro pétalas de rosas Bem lindas E essas quatro pétalas São essas quatro mulheres maravilhosas Que estão aqui na minha frente Beleza, beleza Beleza, beleza E você, Juliana, gostou do super nome? Não Não, Ju? Por enquanto não Por enquanto não Isabela e você, Isa Você vai ou não vai? Ih, rapaz Não, hoje não Oi, Isabela Olha o tamanho do braço da criança, filho Com a tatuagem de uma rosa Ó Que isso, moleque Ih São Paulo tem esse problema, né De ser muito longe e tudo, né Olha aí que beleza Se bem que eu vou falar um negócio pra você, viu, cara Você vai ficar numa boa aqui Vai ficar numa boa aqui no toco Porque ele vai se deliciar com todos os chocolates Tortuguita, mano Nossa Amassaria um tortuguita agora, hein Puta Pura manteiga Gente, dá uma olhada O que tem de chocolate álcool aqui, meu Deus Que maravilha isso aqui, olha Olha, tem tortuguita Tem roclete Tem tudo Olha, gente Tem tablete Chocolate ao leite E são tantos sabores, gente Um mais gostoso que o outro O chocolate zarkor Deixa um... Arcor da caganeira Mais feliz Muito mais chocolate, viu Então, se você ainda não experimentou Não perca mais tempo Ah, tá Tá no chocolate Você começa comendo pela cabeça Da tortuguita? Cara, acho que não Preservava a cabeça, tá ligado? É uma delícia Assim como eu me surpreendi Com certeza você também vai se surpreender Com o sabor do chocolate zarkor E a minha plateia já ganhou chocolates zarkor Olha aí, ó Cara, é muito foda isso, véi Muito foda Olha aí, pessoal Arcor Hoje aqui no toco No Vai dar namoro E para de comer Para de comer um pouco Hã? Muito bom Até que enfim Você concorda comigo em alguma coisa Tem que ser o chocolate Que você concordar, né? Até que enfim Come, come, come Aê, é muito bem Vamos seguindo o nosso Vai dar namoro O cardápio na tela Vamos nessa Quem que eu chamo, gente? Oi Oi Oito? Então pode chocar o número oito Vem pra cá Oi Oito 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 Meu Deus do céu, véi Que camisa é essa, doidão? Com uma calça lilás E um tênis branco com laranja E o relógio vermelho, véi Cordãozão Tô Tô no processo de escolha profissional Ah 25 anos O que você faz? Nada, né? Processo de escolha profissional É o cara que não faz nada, né? Tá no processo No processo Analisando projetos Analisando projetos Já ir no sozinho há quanto tempo? Uns dois meses Tipo de mulher preferida? Sensacional É uma ótima escolha Não é? É importante, né? Às vezes o silêncio vale mais do que mil palavras Caralho Você gosta de mulher bonita? Bonita Com certeza bonita É? Até porque, né, gente? Mulher feia é igual ponte quebrada, né? Não dá pra passar por cima, né? Não dá Não dá Não dá Então, Jairo Você que adora Que é isso, véi? Bande um chavequinho pras meninas Gata Eu não sou uma explosão Mas vou abalar a sua estrutura Eu gostei Não sou uma explosão Mas vou abalar a sua estrutura Muito bom, muito bom Agora então Só me resta chamar o Cupido eletrônico Cupido, Jairo Descite É com você, Cupido Elas escolhem E eu começo com Jéssica Jéssica, você quer ter as suas estruturas Abaladas por esta explosão de homem Que está aqui do meu lado? Não Vem, gata Vem, gata Ih, a Juliana Vem, gata Vem, gata Vem, gata Vem, Raquel Já que a Raquel não vem, Jairo Você vai Vai, vai Caralho, moleque Vai com Deus Vamos lá Mas também Olha o que você vai comer de chocolate Olha aqui Aê Cupido está chamando Cupido, Cupido Cupido Cupido, seu desejo é uma ordem Cupido, por favor Beijo Beijo duplo Beijo duplo Beijo duplo Momento da Vult Cosmética Que está sempre aqui com a gente Vamos ver quem que a gente vai chamar Cardápio na tela Deixa eu ver Deixa eu ver quem que eu vou chamar Quem vai colocar os óculos negros Número 10 Pode chegar Número 10 Bem-vindo Vem pra cá Lá vem ele Lá vem o número 10 Aê Boa noite Pô, muito foda Lá vem ele Tá legal, tá legal Fala Caio Opa Beleza Beleza Tudo bem? Tudo Quantos anos você tem Caio? Tenho 23 Faz o que da vida? Eu sou fisioterapeuta Fisioterapeuta? Moleque, olha a camisa do Caio, moleque Mano, eu não me vesti assim Pra porra, ato Não me vesti assim, mano Mano, não me vesti assim, mano De verdade, véi Caio, me cumprimenta Aê, Caio Eu tava aqui assim, só no pastel Caio, venha pra cá Você está sozinho há quanto tempo, Caio? Namorando Namorando dois anos Dois anos? Dois anos Não se preocupe Não se preocupe que agora eu sou seu cupido E você agora vai ganhar Não imagina Ele não imagina O que eu estou fazendo Venha pra cá, Caio Porque você vai ganhar o beijo de duas gatas ao mesmo tempo Não é cego não, cara Tá maluco? Vulti Cosmética Olha a fixação Olha E bocão Bocão Ai que bocão 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 Muito bem Legal Agora É a sua vez Sua vez de escolher Uma das três cores dos batons da Vulti Cosmética São várias cores, gente As novas cores Primavera, verão Dos batons da Vulti Cosmética Passa bastante Não economiza Porque tu também tem um belo de um bocão Você vai ser muito feliz, hein Se prepara, hein Isso Isso Tá aí Muito bem Preparado, Caio? Preparado Cara, isso aqui era Não marcou nada, né Agora é só você me dizer qual gata que você quer conversar A que te beijou na bochecha esquerda ou na bochecha derecha Tá aí o Verstappen Hã? Direita? Direita Direita, então vem pra cá, Juliana Você escolheu Olha a felicidade dela aí, ó Beleza Quero chamar mais uma vez o nosso cardápio na tela Três Olha, tá todo mundo querendo o número três, então Seja muito bem-vindo Cara, que tatuagem horrível, moleque Cara, que porra é essa, cara? Atenção Meu Deus do céu Ei, que beleza Olha, dança do chocolate Dança do chocolate Jeans azul Blusa polo Vermelha com marrom Cordãozão Porque agora vivem até O meio do peito Tênis Air Max Da Nike roxo Nem aí pra nada, porra Porra, Gal Vai, Jefferson, por favor Um beijinho de amigo Dois, dois De amizade, por favor Só uma mordidinha Uma mordidinha no chocolate Tá Vamos embora Sai daqui Ele não consegue levantar Bom, vamos seguir o quadro Não deixe daí Vamos fazer o quadro Muito bem Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Jefferson? Eu tenho 24 anos Faz o que da vida? Eu sou tatuador Você mora aonde? Eu moro em Zona Sul Vila Andrade Você faz tatuagem Ah, pera, pera Pai, Gil Você é tatuador? Tatuador Caramba, ele faz tatuagem É Olha aí Olha aí Você faz todo tipo de tatuagem Muita gatinha Vai lá no seu Valeu, Camisa 7 Estamos juntos Não, não Fecha isso Que isso Tu nunca deu uma agulhada Não, não Não pode Não pode confundir É verdade É verdade Pode Qual é a gatinha Que você gostaria De fazer uma tatuagem Das que nós temos aqui Raquel Cara, o anão tá puto, moleque Quem você gostaria De fazer uma tatuagem Escrito Você não é aparelho fixo Mas eu ficaria grudado Na sua boca por anos Olha aí Essa é forte também As três As três? Oi? Tão um minuto, desculpa Oi? Eu vou te pegar lá fora Escutou? Pessoal, vamos levar ele aqui Vamos levar ele aqui Jorge Henrique Ex-Corinthians Ex-Vasco também Ex-Vasco também Olha lá Pronto Trinta segundos Pra você convencer as gatinhas Maestro Põe aquela O que que é isso? O que que está acontecendo? O maestro hoje Ele tomou um negócio Atenção Você vai E eu fico fazendo Aqui o backing vocal Atenção, vai Eu não sou o Rodrigo Mas eu faço o melhor do Brasil Olha as cantadas hoje Estão realmente Uma Isso que é legal Isso que é bom Não é? Gostei, manhã Caralho Que isso, moleque Que beijo é esse? Olha É o beijo caracol Olha isso, moleque Caralho, moleque Acabaram Acabaram de sentar Acabaram de sentar Oh, boca nervosa São dois bocão Parece dois túneis Se beijando Dança, gatinho Dança Lá vem, lá vem Olha lá Cara, isso é bom, mané Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom A gente tinha cobrou o corpo Simplesmente o dança Gatinho dança Ai, mano Que bonitinho Oi Alguém me ajuda aqui, por favor Moleque Tu tá falando isso aqui Há muito anos 90 Isso aqui era Dormir 10, doidão Dormir 10 não Dormir 11 Dormir 12, pô 11 e 12, filho Obrigado 11 e 12, pô Isso sim era música Isso sim era música Não dá pra dançar E botaram a peruca E botaram a peruca Do tio Weed Da família Adams Tira isso aqui Tira isso aqui da minha cara Tira esse colete De pena de urubu O que é isso, meu filho? Calma Coisa Vem cá, Jeff Desculpa, tive que fazer aqui Era, viu pessoal? Era a Cláudia Leite, tá? É que a peruca ficou um pouquinho Comprida Muito bem Jefferson Vamos agora Continuar aqui Que eu estava com Isabela Agora, Isabela Sua vez, Isabela Vai conversar com o Jefferson Essa vai, essa vai, essa vai Não Quer conversar com o Jefferson Ou ele vai comer chocolate Não 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 Jefferson Bora Bora comer o chocolatinho Bora comer o chocolatinho Aê Aê Senta aí Fica à vontade Senta 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 O que você está fazendo aí? Dançando Dançando A sua filha acabou de nascer Está na maternidade Com a sua esposa E você está cantando A minha negona Não, não, não Não, não Eu quero agradecer Todo mundo do hospital aí Que cuidou especialmente Da minha filha Milena Minha esposa Obrigada Cara, fazer uma Fazer uma pergunta pra vocês Que pode ser meio burra Mas Filho de anão com anão Nascer anão Ou não Claro Acho que não é claro não Velho Não necessariamente Você também Você gosta do brigadeiro, né? Ah, eu gosto de brigadeiro Mas eu prefiro um docinho de coco Docinho de coco tem o seu valor Pesquisar aí Vou perguntar Vou perguntar Vou pesquisar Quem que é o docinho de coco? Você, claro, né? Olha lá, Rodrigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom Para de me mandar beijo Que coisa Eu gosto disso aqui Então, ó Muito bem Vamos seguindo o nosso Vai dar namoro O cardápio na tela Vamos lá É melhor Cardápio na tela Quem que eu chamo agora? Número 7 Pode chegar no número 7 Vem, vem, vem 7, vem Aí vem ele Olha o cara aí, ó Caralho Olha o Lucas Que cabelo, hein? Caralho O cinto aparecendo O que é isso, cara? Faz o que da vida? Trabalho de assistência de venda Num banco Onde você mora? Guarulho, Zona Norte Sozinho há quanto tempo, Lucas? 5 meses Quando passa uma gatinha Qual é a primeira coisa que você repara? Quando vê ela? Um dos lábios, lógico O que? Boca Ah, os lábios A boca Isso É mesmo? Xiii Se a mulher passa na praia Você olha pra boca? É, o sorriso é que me atrai Muito bem Então agora você está em casa Preste atenção Esse era o cara bonito 2011? É Que isso, Lucas? Que eu estou no mesmo objetivo Que vocês, menino Estou aguardando Que eu estou no mesmo objetivo Vamos ver agora Vamos chamar o Cupido Vamos ver Porque esse chaveco foi meio Foi mais ou menos É, foi mais ou menos Atenção, Cupido eletrônico É o que só quebrou a bola, velho Vai Ela se escolhe Começa com a Raquel Raquel, Lucas está aqui Você vai conversar com ele? A minha amiga está de olho nele Ah, sua amiga está de olho nele Isabela, você é amiga que está de olho no Lucas Que a Raquel falou que era amiga que estava de olho nele? É Olha a Isabela aí Olha a Isabela aí Açanhada Olha aí Filho de anão Com anão Nasce anão Quando ambos os pais têm nanismo As chances de uma criança nascer com nanismo São maiores do que na população em geral Existe uma chance de 50% de que a criança herde um gene de cada tipo Mais uma chance de 25% que o bebê tenha dois genes anão Ou seja Um 50% moral que vira 25, né? Entendeu? Ó Segundo o médico Uma pessoa anã tem 50% de chance de passar nanismo para o filho Ou passa ou não passa Entendeu? Ih, chegou aquela hora De tanto que toca essa música O disco já arranhou Eu não aguento mais pedir essa música O disco está arranhado E aí eu tenho que dar um tapa para funcionar É hora Música, maestro Olha lá Olha lá Está com defeito Olha lá Olha lá Aí tem que fazer assim Olha lá Olha O que é isso, doidão? É hora do baile É baile Está na hora do tudo ou nada De tirar o último chavequinho da manga Tentar se dar bem É hora do nosso baile Todos os jovens Baile? Estão ficando velhos agora Porque quando você começa a ficar velho Você começa a chamar de jovens, né? Venham jovens Jovens aqui no centro do palco E vamos bailar Vamos Maestro Solta a música Os jovens vão dançar De rostinho rolado Rola ou enrola? Posso ver depois no YouTube Não hoje Viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica Não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Ensaiei tanto Pra ver O que é isso, Zichenko? Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei E o Superman mamando, ó Sozinho com a vassoura Nosso amor Parou Parou Que o povo tá beijando E não é pra beijar agora Porque ainda não começou O dança gatinho Vamos pra lá Larga ela A gente não tá vendo É melhor Tente entender Eu não amo mais você Para por favor não vá E a afinação Eu vou entrar na aula de canto, velho Pra você entrar É que eu não posso forçar muito a voz, tá ligado? Tá errado Me diz aonde foi que eu errei A minha produção Viva o melhor do Brasil E eu quero mandar um beijo Pra todos os bogueiros Um beijo pra Eliane Nery De São Francisco do Conde Na Bahia Bahia Janayara Janayara Um beijão pra Josi Josi E Gasparina De São Gabriel No Rio Grande do Sul Renato Pimentel De Patinga, Minas Gerais E também eu quero mandar um abraço Pro Alex Guerra Que tá fazendo aniversário hoje Alex, parabéns Alex Valeu E finalmente Chegou a hora de saber O que que a minha produção preparada E popozuda Escolheu pra mim hoje Produção O que é que eu vou dançar Caralho Mãos para o alto novinha Caralho, juro por Deus Essa era a pica Mãos para o alto novinha Mãos para o alto novinha O porquê O porquê? Porque hoje tu tá preto Esgosta, né? Essa era a pica, moleque Hoje é dia de dançar Funk Alô, Rio de Janeiro Alô, Rio de Janeiro Hoje vamos dançar Funk Mas Mas Mãos para o direito de sentar Eu não vou me fantasiar De mulher Não vou, não vou Não vou Porque a partir de hoje Eu só vou fazer Cantores Masculinos Fica caladinha 021 parte Não, não, não É hora do dança gatinho Vamos começar Jefferson, você ficou com a vassoura Obrigado pela participação Alexandre, obrigado Leve como bônus o Paulão Leve o Denis Eu disse Denis Põe uma camisa para não ficar gripado E chegou a hora do dança gatinho Vamos lá Primeiro casal Primeiro casal Venha para cá Richard e Ellen Podem chegar aqui Richard, você do lado de lá Ellen do lado de cá Ellen, começa você Mexe na cachoba Mexe, vai Mexe, vai Mexe, vai Mexe, vai Beijo com pegada Beijo com pegada Pode ser Vai, Ellen Vai, Ellen Olha, olha Que que é isso Doidão Meu irmão Que que é isso Eu sou chocolate E ele é o brigadeiro E o que você está fazendo no palco até essa hora Você não dispensou a gente Tome Ah, é Ah, então tá, obrigado Está dispensado E o cachê O cachê pega lá Aqui do lado Primeira esquerda Faz o balão Segunda direita Beleza É, fazer o que Obrigado, viu Até logo Até logo, tá O galo ficou puto O galo ficou puto, mano Jogou a toalha Ah, vai levar Então tá Agora, primeiro janta E depois come chocolate Tá bom? Tá bom, pai Então vai Vai lá E arruma esse problema de calvície Viu? Tá? Toma um remédio aí Pra ver se melhora isso Mexe na caixinha Vai, chante Caraca, que que é isso, véi Beijo com pegada de novo Beijo com pegada de novo Te dou um beijo, beijo Olha a dança Oi 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 O extintor e começar a usar o maçarico, mas aí não dá pra usar o maçarico. Dança, gatinho, dança. Toma. Rodrigo Faro. É o Tigrão, tá ligado, hein? Olha lá, tem coreografia, né? Elas gostam. Elas gostam mesmo. Xiii! Olha o seguinte, eu vou me trocar mesmo, né? Porque não tem jeito, né? Então vamos lá que hoje é funk! Dança, gatinho, dança. É o Tigrão, tá ligado, né? Sobe o som, sobe o som, sobe o som, sobe o som! Por quê? Quero ver a plateia! Eu quero ver a plateia! Cara, pra vocês terem noção, o Justin Bieber tá mais ou menos assim só que em 2022, tá ligado? Pra ele o tempo não passou, pô! Vai! Vai! Mãos para o alto na vinha! Mãos para o alto na vinha! Isto que é um apresentador que tem moral! Eu podia tá fantasiado de mulher hoje! Mulher fruta! Mas não! Eu proibi! A partir de hoje, eu nunca mais vou me fantasiar de mulher neste programa! Acabou! Maestro! Vai! Eu quero ver minha plateia! Vai! Vamos dançar funk! Todo mundo de pé! Vai, rapaziada! Eu quero ver! Vamos! Vamos! Sobe o som, sobe o som, sobe o som! Vai, moleque! Você na sua casa também, tá? Você na sua casa! Vai! Mãos para o alto novinha! Mãos para o alto novinha! Por quê? Porque hoje tu tá preso! Tu tá preso! Tu tá preso! Vai! Mãos para o alto novinha! Mãos para o alto novinha! Por quê? Porque hoje tu tá preso! Tu tá preso! Tu tá preso! E agora? Eu vou falar do seu direito! Eu quero ver! O teu direito de sentar! O teu direito de sentar! Começou! 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 Tava legal! Tava legal! Parou! Para! Tava legal! Tava legal! Tava legal! Olha o galo velho! Olha o galoês cara! Com as acorrentadas do funk! Tava tudo legal! Olha o galoês irmão! Tava legal! 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 Pô, bota outra música aí, maestro Mãos para o alto, novinha Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá presa, tu tá presa Vai, vai Mãos para o alto, novinha Porque hoje tu tá presa, tu tá presa, tu tá presa E agora, eu vou falar os seus direitos Eu quero ouvir Eu tenho direito de sentar Eu tenho direito de sentar Eu tenho direito de sentar De quitar, de rebolar Eu tenho direito de sentar Eu tenho direito de quitar Poxa, o que é isso aí, doidão? Não, essa época aqui, irmão, o Naldo Bane era sucesso, pô. Essa música aqui, ó. Essa época aí tu mete um Naldo Bane. Ó, Naldo Bane. Naldo Bane. Essa aqui esquece, ó. Ó. Ó, ó. Calma que vai começar. Essa era Pica, moleque. Acabou, acabou, acabou. O Chris Brown, brasileiro. Pera madura. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Figo Prime. Obrigado, filho. Leva, 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 leva esses dois. Fica caladinha. Fica caladinha. Que que é isso? Banana. Ah, vai, que banana, vai pra lá. Vai pra lá. Fica caladinha. Fica caladinha. Meninas. Minhas acorrentadas, queridas, já já vocês voltam. Obrigado. Vamos lá, cuidar. Fica longe deles, tá? Fiquem longe deles, pelo amor de Deus. Fica caladinha. Ellen, Richard, desculpa a pataquada. Desculpa o papelão. Richard, venha pra cá. Richard, você vai convidar Ellen para comer um espetinho de carne filé mignon com um pouquinho de ketchup e mostarda. Não. Ketchup no espetinho? Quem é esse filha da puta que faz isso? Com certeza. Para o fim e molha a campanha no máximo. Então convide, atenção. Ellen, quer sair comigo? Aê, beijo Ellen. Valeu, Richard, obrigado. Vamos pela sombra, vamos com Deus. Aí vem agora o próximo casal, Fabiana e Henrique. Henrique, vamos lá. Começo contigo, Fabi. Começo contigo. Oh, Bolts. Onde você vai? Vai, Bolts. Quem ficou aqui me espetando? Fabiana, mexe na caixinha, vai. Menina, mexe. Menina, mexe. Menina, mexe, 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 mexe. Menina, mexe, 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 mexe. Aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Beijão, beijão. Pode ser, pode ser. Vai, Fabiana. Pode ser um beijão? Caralho, Boltalha. Porra, Boltão. Pô, aí fudeu no Major, hein, Boltão? Um cheiro e um beijo. Lá vai o Boltalha. Ó, o Boltalha, cheio de remelexe, ó. Beleza, Boltalha. Valeu, Boltalha. Olha a sombra, aí vem Juliana e Caio. Caio, Caio, hein? Caio, Caio. Caio, mexe no caixinho do atleta. Olha a cara desse malandro, mano. Ele tá embalado a vácuo, pô. Meu Jesus. Porra, meu irmão. Caralho, papo reto. Cara, isso aqui é sacanagem, velho. Não, não, não. Beleza. Sai rindo. Veja isso aí. Ai, você, Juliana, com esse bocão desse tamanho. Ju, mexe na caixinha, vai. Agora mexe, mexe, mexe. Mexe. Mexe mais. Agora mexe, mexe, mexe. Mexe. Um cheiro e um beijo. O que é pra você? Capricha, Ju. Vai, vai. Engula aquela cabecinha. O que é pra você? Pega meu beijo. O que é pra você? Chega junto e perde o medo. Faz acontecer. Dança, gatinho. Dança. Chega pra você. Aê, tá. Oh. Cara, que loucura. Dança, gatinho. Dança. Mulher melão. Ai, não. Pera aí. Pera aí. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vou dançar. Vocês ficam dançando aí que eu vou dançar com elas. Vem, meninas. Cara, a Mulher Melão lançou uma música que tem apenas Você Quer como letra. Você, você, você quer. Parou, parou. Vocês estão fora. Parou, tá fora. Tá fora. Vem cá. Ó, vem cá. Vem cá. Vem cá. Você vai dançar aqui, ó. Você dança aqui. Vem cá. Vem cá. Deixa eu pular essa parte. Olha ela aí, pô. Para, 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 para. Até que enfim, até que enfim uma mulher entrou nesse palco. Pô, esse aqui é o auge da Mulher Melão, filho. Olha, 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 olha a Mulher Melão. Quer dizer que você, você ouviu a gente cantando a sua música? Eu vim, eu vim correndo. Veio correndo. Eu darei o teste do resto do BBB. Começou agora, né? Obrigado, obrigado. Tá vendo? Vocês podem sair agora. Podem sair vocês. Vocês dois, é. Não, vocês podem sair agora. Eu vou dançar só com elas. Tá? Obrigado. Pode sair. Pode sair. Obrigado. Hã? Pode cumprimentar. Pode cumprimentar. Pera, que muito tempo de Mulher Melão, filho. Pó, pó de camarão com vatapá com caruru. Isso vai ficar meio pesado, né? Mas tudo bem, né? Com certeza. Com certeza. Então, convídia. Juliana, aceita isso aí comigo? Com certeza? Aceito. Aê, Juliana. Olha aí, que beleza. Valeu, Caio. Obrigado pela participação. Vamos lá. Grande casal, velho. Raquel, é o... Vai, Raquel. É o... Raquel, mexe na caixa. Mexe, mexe daqui. Mexe, mexe dali. Mexe, mexe, tá? Mexe, mexe dali. Mexe, mexe daqui. Mexe, mexe, mexe dali. Mexe, mexe, tá? Um cheiro e um beijou. Beijar devagar. Vai, Raquel. Vai, Raquel. Beijar devagar. Assim, mamãe. Caralho, manha. Porra, coitado do Jairo, manha. Pecado, velho. Eu quero ver o Zezé. Eu quero ver o Zezé. Então, mexe na caixinha, Jairo. Vai, Jairo. Vai. Mexe, mãe. Agora mexe. Mexe, mexe. Agora mexe. Mexe, mexe. Agora mexe. Atenção. Beijão. Beijão. Beijo bem gostoso. Beijão. Olha só. Ó. Beijo. Língua na boca. Será que vai ter beijão? Será que vai ter beijão? Caralho, mané. Beijão. Pô, vai entrar o funk de novo. Vou pular. Ô, pet, 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 ô, pet. Faro e vamos lá, vamos cantar mais uma. Todo mundo de pé, vamos lá no pet, ô, 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 pet. Romance é romance. Amor é amor. E o lance é o lance. O que é isso? O que é isso? Quem mandou entrar biombo? Quem mandou entrar biombo? Não deu beijão, mania Coitado do malandro, velho Beijou ou não beijou? Não? Ah, tá Então vai Fernando Fernando Mexe na caixinha, Fernando Mexe na caixinha Mexe, mexe mais Adora mexe, mexe, mexe Essa menina vai ficar dançando olhando pra câmera, mané Tá nervoso Beijão ou não? Beijo com pegada Ó Que que é isso, Fernando? Que que é isso? Que que é isso? Tá tudo travado, doidão Ah, doidão Ô, Fernando Você vai convidar a Jéssica com apenas bons amigos? Apenas bons amigos Ah, obrigado, Fernando Beijo Bons amigos, sim Vão ser bons amigos Vamos lá Igor e Luciana podem chegar Venham para cá Venham para cá Vem com o Kiwi Luciana Mexe na caixinha Vai Luciana e Iago Pikachu Será que é a Luciana, mané? Que que é isso, doidão? Dança, gatinho Maroca, eu vou botar o microfone no meio Dança, gatinho Eu dou a fim agora Você sabe o que fazer Pega meu bem Pega meu bem Carrapalha Carrapalha Moleque Que que é isso? Maestro Bota mais uma Boa, bisarro E aí o baralho o maluco com a mão no bolso o maluco esquisito a Lucas vamos tentar melhorar Olha só a carinha dele velho que que é isso cara toma não Mano que programa é esse doidão é que acabou né não tem mais Pera Pô Zezé no fã de um dia Que que é isso doidão Os cara Cara pra porra os cara quase saíram na porrada nesse beijo aqui cara Obrigado Matheus cara esse aqui é o beijo mano mais agressivo que eu já vi na minha vida doidão Olha isso aqui cara olha legal isso aqui Que que é isso gente Nossa chegava muito agora um estrogonofe irmão Adriane era ariane Adriane Ari O nome dele é ariane Adriane você quer sair pra comer um ovo cru Igual o Hulk Aceita Aceita Obrigado Américo Beijo Eu tô afim Ó que mal boa Vamos mais uma Que acabou né Caralho doidão Papo reto Eu não esperava que fosse nesse nível aqui o nosso vai dar namoro das antes Arquivo vai dar namoro Tá maluco mano Que conteúdo velho Que conteúdo Que conteúdo Que conteúdo